Este é o Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva. Nascido no Rio de Janeiro em 1889, ele ingressa na Marinha do Brasil em 1906, dando início a uma importante trajetória que mudaria os rumos do desenvolvimento em nosso país. Nos anos 20, como tenente e recém-formado engenheiro geógrafo, Álvaro começa sua carreira de professor. Nesse período, logo após integrar a comitiva que recepcionou Albert Einstein no Brasil, Álvaro Alberto apresentou suas primeiras invenções. Dois tipos de explosivos, visando a independência financeira do Brasil, e uma tinta anti-incrustante, que impedia a fixação de organismos no casco dos navios. Nos anos 30 e 40, já como professor titular de Química, no posto de Capitão de Fragata e presidente da Academia Brasileira de Ciências, Álvaro Alberto aprofunda ainda mais seus conhecimentos em pólvoras e explosivos. Cauteloso com a soberania científica do país, propõe ao governo o que seria um dos maiores avanços do Brasil. A criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. À frente do CNPq, percebendo nossa potência em áreas estratégicas, Álvaro Alberto, agora almirante, escreve o primeiro programa de política nuclear do Brasil. Além de criar a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o Instituto de Pesquisas da Amazônia e o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. Com tantos investimentos, o patrono da ciência, tecnologia e inovação da Marinha do Brasil viu crescer uma nação mais inteligente e inovadora, pois sabia que o desenvolvimento científico e tecnológico estava diretamente ligado com a riqueza do país. Hoje o Brasil coleciona conquistas que vêm transformando as áreas da educação, saúde, tecnologia, agropecuária e segurança, revertendo conhecimento em oportunidades e produtividade. Viu só como a ciência tem o poder de transformar um país? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia! Legenda Adriana Zanotto